Das porcentagem para o sacrifício Quinta volta pra o coração Chão, Espírito do Brasil o coração, o coração Você pode chover Esse é o corpo Que me enganar Que me viajar Pra quem quer ir俗ap Aquele do meu coração Pra quem não tem O coração Que me temorpião Em surpresas pra vocês Boa noite. E deixa...